Música Não pretendo saber o que ele fez, mas pelo menos dar uma ideia. Ele era um menino como outro qualquer. Um menino normal, que não chamava atenção. Vivia com seus pais, na carpintaria, trabalhava, tinha uma vida comum, aos 30 anos, quando em Nazaré, ele se revela na condição de Messias, a sua família ficou tão surpresa, que tentou atirá-lo da montanha abaixo, o que demonstra que todo mundo conhecia suficientemente. Só que ele, deixou primeiro que chegasse a hora, para poder se apresentar. E certa feita, quando ele entra numa sinagoga, e o espírito turbulento diz, Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és, cala-te, porque ainda não é chegada a minha hora. Ele mantinha o pudor, a descrição, o silêncio. Mentes imaginosas afirmam que ele foi à Índia, que ele foi ao Egito tomar curso, que ele esteve com os essênios, preparando-se. Como pode o mestre ir a aprender com os alunos? Como poderia Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, para servir-lhe de modelo e guia? Questão 625 do Livro dos Espíritos. E receber instruções dos essênios que eram seus discípulos. Possivelmente, ele os visitou, porque era uma comunidade às margens do mar morto, que pregava a reencarnação, vivia um regime alimentar muito cuidadoso, vivia normalmente em castidade, essa castidade de não adulterar, ter o seu lar equilibrado. Ele deve ter visitado, que era muito natural. E até se fazendo uma dilatação maior da mente, é possível que ele talvez tenha ido ao Egito, afinal não é tão longe assim. Para inteirar-se e tomar conhecimento, mas não para aprender. E o evangelista diz, e o menino crescia em corpo e em sabedoria. Mas isto ocorre conosco, principalmente nas cidades do interior. Vamos supor que de uma cidade aqui periférica, em que nós residimos, sai um jovenzinho e vai a Paris, faz um curso. Então, um dia a gente sabe que ele é um grande pianista, ou é um grande cientista. Quem é ele? É filho de Dona Joana, ali da esquina, aqui da Andeira. Ah, não me diga. E onde é que ele morava? Aí mesmo, em São José dos Pinhais. Aqui. E a gente não sabia? Sabia, era aquele amarelinho que a gente via todo dia. Só que era uma pessoa comum. Quando ele se desvela, e nunca mais ele voltou a Nazaré. Ele faz todo o seu ministério e não retorna mais ao seio da família ingrata. Agora, é que esse vai ter ideia do Messias. Por isso, que este período é um período de silêncio. Como também é um período de silêncio da apresentação do templo aos 12 anos. Um período de silêncio, porque era um menino comum. Aquela cena do templo ficou registrada, pelo fato de um adolescente de 12 anos embaraçar homens que encaneceram na interpretação dos rolos da lei. A gente não tinha um período de silêncio.